O Onde Investir em Junho está começando agora? E nesse vídeo, iremos falar o que tem impactado os seus investimentos nas principais classes de ativos e, é claro, onde e quanto investir nesse mês de junho de 2023. Então, deixa o like se você gosta desse conteúdo de vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que vêm por aí. Dito isso, podemos começar a visão geral sobre os quatro principais classes de ativos com a nossa famosa previsão do tempo, para cada uma delas. Vem aqui comigo até o final para ver a nossa tabela de percentuais para a sua carteira de investimentos e o percentual recomendado para cada um deles nesse mês. O clima segue ensolarado para a renda fixa local, com as taxas de juros ainda elevadas. O destaque do mês foi a aprovação do novo marco fiscal pela Câmara dos Deputados, que agora segue para o Senado, e tem trazido alívio para o principal risco brasileiro, que é o risco fiscal. Essa aprovação, se confirmada, reduz as incertezas em relação às contas públicas, como a gente já explicou por aqui nesse vídeo que você pode assistir. A gestão das contas públicas e o endividamento de longo prazo é um fator essencial para a percepção de risco em relação ao país, impactando os nossos ativos financeiros, como moeda, ações, mercado e renda fixa também. Além da melhora fiscal, os dados de inflação divulgados em maio sugerem que pode haver espaço para o Banco Central iniciar um ciclo de flexibilização da sua política monetária, ou seja, esperamos uma queda nos juros. Portanto, projetamos que o Copom inicie uma trajetória gradual da sua redução da taxa Selic a partir de agosto. De qualquer forma, os juros devem se manter em níveis elevados, acima de 10% por algum tempo, o que mantém a atratividade e o retorno esperado da renda fixa. Diante desse cenário, é essencial ter uma carteira diversificada também em diferentes indexadores, que se aproveite tanto de juros elevados, quanto proteja o patrimônio contra as incertezas da inflação. E quais títulos de renda fixa investir? Os títulos atrelados ao CDI ou Selic, também chamados de pós-fixado, oferecem uma boa rentabilidade com baixa volatilidade. Por outro lado, os títulos atrelados ao IPCA, conhecidos como IPCA+, são uma opção para proteger o seu patrimônio contra a frente e freia inflacionária, pois o rendimento acompanha o aumento de preço. Além disso, as perspectivas de queda dos juros nos próximos meses criam uma oportunidade para investimentos pré-fixados na carteira dos investidores. No entanto, é importante lembrar que mesmo em um clima ensolarado, é necessário tomar precauções, assim como aplicar um bom protetor solar. Que no caso dos investimentos, isso significa coordenar o prazo do seu investimento com o vencimento daquele título, especialmente se você optar pelos títulos pré-fixados ou atrelados à inflação. O mês de maio apresentou um clima favorável para a Bolsa Brasileira, com a expectativa de uma queda dos juros e também a redução da percepção de risco fiscal do país. Como expliquei há pouco, a nuvem dos juros começa a se dissipar no segundo semestre de 2023, melhorando o ambiente para os investimentos de risco, como as ações de empresas brasileiras. Em maio, os setores da Bolsa mais sensíveis às taxas de juros impulsionaram a alta do Brasil. Com a expectativa de uma mudança no cenário de juros, as small caps tiveram um forte desempenho, impulsionados pelo aumento do interesse em ações que vinham sendo negativamente impactadas pelos juros. Além da relativa melhora do cenário fiscal, os investimentos em mercados emergentes, como o nosso, continuam atrativos em comparações a outras regiões do mundo em que se espera uma desaceleração ou até mesmo uma recessão. E o motivo é simples, a reabertura da economia chinesa. E mesmo com dados econômicos recentes piores que o esperado, que podem indicar que essa reabertura aconteça de forma mais lenta do que o esperado, isso ainda deve impulsionar a demanda por parte de seus principais parceiros comerciais, como é o caso do Brasil. Por fim, mesmo com a valorização da Bolsa no último mês, ainda enxergamos espaço para maiores altas no nosso mercado de ações. O Ibovespa continua descontado quando analisamos os indicadores como o preço sobre lucro e o prêmio de risco do Ibovespa. E dito isso, algumas nuvens ainda indicam cautela nesse investimento. Com o governo brasileiro buscando alternativas para aumentar a arrecadação e equilibrar as contas públicas, alguns setores podem enfrentar uma volatilidade caso sejam alvos de aumento de tributação ou redução de subsídios. Além disso, com risco de uma recessão global mais forte que o esperado, poderia fechar o tempo ao redor do mundo, assim como no Brasil. Diante desse panorama, é fundamental ser seletivo nas oportunidades, navegando com cautela na Bolsa brasileira. Continuamos recomendando empresas que tenham receita dolarizada como exportadoras de commodities, assim também como empresas sólidas e de qualidade a um preço razoável, é claro. Ah, e empresas que são boas pagadoras de dividendos também continuam sendo uma boa alternativa para o momento. E por outro lado, evitamos empresas que possuem indicadores de valor ou preços muito altos, assim como empresas altamente endividadas devido ao impacto dos juros a longo prazo no custo da dívida dessas empresas. E saindo agora do nosso quintal e falando de investimentos internacionais, o investimento em renda fixa global continua atrativo nesse mês de junho, apesar das incertezas que pairam sobre o risco do cenário global. Nos Estados Unidos, a perspectiva de inflação continua persistente no curto prazo, o que levará ao FED, o Banco Central Americano, a manter uma postura rígida em relação à inflação, ou seja, juros altos por um período prolongado. Nesse cenário, a renda fixa global deve continuar oferecendo bons retornos aos investidores que possuem perfil para assumir o risco desse tipo de exposição, respeitando, é claro, os percentuais recomendados no final desse vídeo. Por outro lado, a maior rentabilidade proporcionada pelo aumento dos juros também traz consigo maiores riscos e volatilidade. Portanto, os investimentos nessa classe de ativo exigem bastante cautela. Isso se deve ao fato de que as expectativas em relação à direção dos juros tendem a afetar os prêmios oferecidos nas dívidas corporativas, especialmente aquelas mais arriscadas, que mantêm o preço desses títulos bastante volátil. Sendo assim, recomendamos investimentos em títulos públicos de curto prazo e em títulos privados de menor risco, conhecido como high-grade, no mercado global. É importante lembrar também que os ativos de renda fixa global podem ser impactados pelas variações cambiais. Quando investimos em renda fixa global via fundos, eles podem ser feitos pela modalidade com ou sem hedge, que é a proteção da moeda. Isso significa que, caso você escolha investir em renda fixa internacional sem hedge, estará exposto tanto às oscilações de preço dos ativos de renda fixa internacional, quanto às oscilações do dólar em relação ao real. Investimentos internacionais, se realizados em moeda estrangeira como o dólar, que é considerado assim um porto seguro global, ajudam a proteger a sua carteira em momentos de grandes incertezas globais. E a quarta e última classe de ativo, o investimento em bolsa global, segue com o tempo chuvoso por lá. Mesmo com o tempo fechado, a bolsa americana tem registrado alta em 2023, ignorando os sinais de uma recessão no horizonte americano. A valorização da bolsa americana tem sido impulsionada principalmente pelas gigantes de tecnologia. Um destaque importante são as ações da NVIDIA, produtora de componentes essenciais para o desenvolvimento da inteligência artificial, que reportou lucro acima do esperado nas expectativas do mercado do primeiro trimestre de 2023, e subiu as projeções para os próximos períodos. Com isso, o valor de mercado da empresa chegou a cruzar a fronteira do 1 trilhão de dólares no final de maio, um grupo seleto do qual fazem parte Apple, Microsoft e Amazon. Mas acabou fechando o mês valendo um pouco mais de 950 bilhões de dólares. E apesar do bom desempenho dessas empresas ao longo do ano, os mercados globais ainda têm riscos pela frente. A principal preocupação em maio surgiu com a discussão sobre o teto da dívida dos Estados Unidos, o que trazia um risco de calote com consequências gravíssimas para a economia americana e, consequentemente, para a economia global. Problema que foi resolvido com a suspensão do teto da dívida pelos próximos anos por lá. Além disso, com a perspectiva de juros altos por mais tempo e risco de uma recessão no horizonte, investir no mercado americano continua apresentando risco de uma forte revisão dos lucros por lá, o que ainda não foi totalmente precificado pelos mercados. As empresas listadas na bolsa americana ainda estão sendo negociadas a múltiplos muito acima da sua média histórica, ou seja, muitas ações estão com seu preço elevado. Em resumo, a bolsa americana ainda pode sofrer correções significativas ao longo desse ano. No entanto, vale reforçar a importância da diversificação internacional, principalmente para você, investidor brasileiro. Além de ter acesso a outras temáticas e empresas líderes no mercado global, a diversificação internacional protege o investidor contra eventos puramente domésticos, como o risco político. É importante destacar que o Brasil representa menos de 1% de todas as ações negociadas no mundo, e por meio de ETFs ou fundos de investimentos, o investidor pode ter acesso a regiões muito além das Américas. E dessa forma, continuamos recomendando a exposição à renda variável internacional, mesmo que atualmente com baixos perfis para os investidores mais arrojados, mas também com mais diversificação entre países e regiões, geralmente em moeda estrangeira. E como e onde investir com todo esse cenário? Tendo agora uma visão mais clara de todo o panorama dos investimentos, vamos à nossa tabela com a sugestão atualizada de alocação para cada perfil de investidor. Ou seja, a nossa sugestão de como cada investidor deveria diversificar os seus investimentos, lembrando, é claro, que a diversificação é a melhor amiga dos bons retornos no longo prazo. E agora que você já sabe a nossa alocação recomendada, e o peso de cada classe de ativo ideal para cada perfil de investidor nesse momento, separamos algumas sugestões de investimentos recomendados para cada um desses tipos de ativo. Vale lembrar que a recomendação sinalizada nessa tabela não é a única possível, mas sim uma alternativa viável selecionada pelo nosso time de especialistas. E aí, curtiu a previsão desse mês? Então, faça chuva ou faça sol, mês que vem estaremos aqui de volta com a previsão de julho. E o que será que vem por aí, hein? Se você quer saber ainda mais, acompanhe as nossas redes sociais e acesse a Reconnect para ver mais conteúdos. Eu fico por aqui e tchau!